Vai, abdito 30, de marquinha, afirada, abdito 30, ó, é o pique, ritmin dos, quando eu tô na base tu sabe que aqui no ritmin fovete tu sabe que tem, só minha favela quer correr perigo, convoca as amigas pra pia também, de sarrinha, ela vem, ó o pique, abdito 30, ritmin, ritmin, quisinha Ela gosta dos que maceta, pega bolado, bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado, hoje nada me afeta, vai orpeite do lado, drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso balutado Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas, sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas, sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta É o pique, é o pique, ritmin dos, quando eu tô na base tu sabe que aqui no ritmin fovete tu sabe que tem, só minha favela quer correr perigo, convoca as amigas pra pia também Tá de sarrinha, arraba bem, ó o pique A pedido do tempo, a pedido do tempo Ela gosta dos que maceta, pega bolada Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturada Hoje nada me afeta, vai o orbeite do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso balotado Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não prega Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não prega A pedido do tempo, ó o pique, ó, é o pique E te, 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 me dos que Nada cheia de mar, maravilhosa Pra acabar com a tamar, eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim Eu devo nada, ninguém não pode fazer o que tiver afim Tipo, linda, dança pra mim Faz o que tu quiser, tu sabe que eu tô afim Vai me dizer que não quer Dentro do carro, com ela do lado, eu fico suave Se ela tá no volante, é tipo avião pilotando Sempre ganho, faz parte Bem-vindo a minha party Me degusto o diário Se essa vibe que elas querem, é ela que eu vou trazer Bumbum batendo o blazer Não há mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó Tô sem dó, tô sem dó Zero ganho pra ideia to Nosso som batendo em plena pó Nos três anos que eu roubei a cena Tudo o foco do problema Dá só mais um, corre só mais um Norte, só uma forma de...